Mas procuramos individualizar a nossa análise empresa por empresa. Usando certas regras, algumas empresas se desclassificam de etimão por causa do controlador, por causa do setor, alguns setores que a gente acha que não vão ser bons para os próximos anos. Mas o objetivo é localizar o investimento e não fazer uma média e botar um pouco de cada setor. Então, agora o Breta explica tecnicamente isso. Não, a parte técnica está bem explicada aí. Você já falou tudo, o TIR, tudo. Mas assim, o primeiro filtro que a gente faz é a gente tentar entender exatamente o que ocorre dentro da companhia. Ou exatamente a conduta dos que mandam na companhia. Então, assim, empresa frigorífico, a gente não consegue entender toda a conduta dos controladores. A gente não consegue ficar tão confortável em ser sócio daquele pessoal. Sei lá, amanhã aparece uma capa de jornal com uma notícia cabeluda. É possível, né? Ali dá para ter. É uma pena porque o operacional da empresa está indo muito bom, está indo muito bem. Gera caixa grande, está no DNA do Brasil, proteína e tal. Mas aí, governança é um problema para a gente. E no caso da BR Foods, já não é nem tanto a governança em si, mas a operação é super complicada. Então, você tem carne in natura, você tem exportação, você tem vigilância sanitária, você tem os problemas nos outros países que, por problema comercial ou de saúde, barram. Você tem um problema de commodity, né? Se o commodity sobe, o commodity é custo para eles, mas eles também vendem uma outra commodity. Então, assim, aí eu sempre lembro do negócio que o Luiz fala bastante. Fala, na Bolsa a gente tem que investir em moleza. Eu olho, assim, a BR Foods, eu acho dureza, complicado. A Vale é tiro minério, uso de produção, mando para a China, acabou. Se o preço não vai cair muito, porque senão sai capacidade, sai oferta do mercado. E o preço não vai subir demais, senão você começa a ter entrada de novos produtores, o preço desabe. Então, é mais fácil de entender. A gente já entrou em negócios que são mais difíceis e a experiência é traumática, é difícil. Dá para ganhar dinheiro? Dá, mas é difícil, é complicado. Então, se tem alternativas mais fáceis, fácil no sentido, dá para você entender, é rentável e dá para ganhar dinheiro ali, a gente prefere. Agora, a BR Foods, eu colocaria no grupo das complicadas e as frigoríficos, proteínas aí, Marfrig, JBS, eu colocaria no grupo dos controladores complicados. Por isso, por isso que a gente já não tem. Ótimo. O pessoal está perguntando aqui, a pergunta diz assim, tudo bem que aconteceu a pandemia, mas a queda do fundo foi de 60%. Por que tudo isso? Qual a previsão para voltar ao normal, no mínimo recuperando o capital investido? Eu acho que é muito legal você comentar também que os fundos, e não é só uma exclusividade da Alasca, mas o mercado de fundos e ações tem recebido muitos aportes durante todo esse período que nós temos vivido agora. Então, primeiro, o fundo exclusivamente de ações, não foi isso, o fundo caiu bem menos do que isso, os fundos de previdência e tal. Então, ele está perguntando do BDR. O BDR perdeu esse ano uns 20 pontos, 20 e poucos pontos a mais pela combinação de juros e dólar. A gente saiu ali no meio de março. Aí, as pessoas perguntam, como faz para recuperar? É a mesma pergunta que eu recebi de pouquíssimos cotistas, porque é o que tinha na época, no final de 2015. O fundo tinha caído 9% em 2013, caiu 15% em 2014, depois caiu mais 22% em 2015 e entrou em janeiro de 2016 caindo mais 20%. Então, assim, foi uma queda de 53% durante três anos. E aí, teve gente que não aguentou e saiu. Falou assim, ah, não dá, para perder tudo isso eu perco eu sozinho. Não preciso de você para perder dinheiro desse jeito. O fundo deu nove vezes depois, em quatro anos. Então, é previsível a queda? Não, não é. É previsível a recuperação? Também não. O que a gente tem uma boa confiança, uma boa convicção, é que o processo todo é construtivo. Então, o Black, desde quando ele existe, ele está dando três vezes a bolsa, um pouco mais. Então, apesar dessa queda recente, aqui está dando uma recuperada agora. Quanto tempo a gente vai recuperar depois? Eu tenho minha expectativa, acho que em dois anos recupera. Mas que diferença vai fazer para a vida do investidor se for em um ano e meio ou se for em três? Nenhuma. Se faz diferença para ele, não, faz muita diferença para mim. Se tem dois anos, um ano e meio ou dois anos e meio. Então, não era para ele ter esse produto. Esse produto é para ficar dez, quinze anos, muito tempo. Se ele está contando ficha mês a mês, semestre a semestre, está angustiante. O certo era não ter esse tipo de produto. Porque ele vai ficar extremamente excitado quando o fundo desce cinco vezes e não é para ficar. E vai ficar extremamente deprimido quando cai igual caiu. Também não é para ficar. É um processo de construção, é um compound, é um composto ao longo de vários anos. Mas, assim, se a pessoa não quiser correr o risco de destoar demais do Ibovespa, é melhor ele ir para o institucional. Tchau. Tchau.